O nome da nossa banda secreta, de banda só nós pra banda só love. Falei, 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 esqueci que música que ia ser agora. Ah, não, 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 não. Deixa eu falar. É legal que essa música tem tudo a ver com o que aconteceu hoje. Eu levei uma dura da polícia rodoviária que vocês não vão acreditar. Eu vou. Eles mexeram em tudo meu, todas as minhas coisas, de todas as bolsinhas, de subbolsas, de subbolsas, das bolsas, das bolsas. Como eu sou uma senhora de respeito, não encontraram nada, mas me deram um chá de estrada de pelo menos uma hora. E eu vou chamar vocês pra eu chegar aqui, rapazes. Vocês querem que a gente cante ou eu não posso ficar conversando? Eu preciso te desabafar. Mulher já fala, né? Ainda mais quando tá com assim, carente, que tu ficou na derrubadora da polícia, então. E aí, essa música de agora tem tudo a ver com o que aconteceu. O meu sentimento em relação ao que aconteceu, né? Chama Patience. Chama Patience. Chama Patience. O que é isso? 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 O que é isso?